Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que merecem ser indicadas, das coisas que eu usei, que eu assisti, que eu ouvi do último mês. E aí o top 3 ficou só no nome mesmo, que eu acabo indicando muito mais de 3 coisas aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo, você vai se viciar, vai querer assistir todos os vídeos que tem aqui no canal, mas não tem problema. Eles estão aqui pra serem assistidos mesmo, beleza? Então aproveita e se inscreve nele aí no canal pra você não esquecer, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero indicar aqui é essa vitamina C aqui, que ela é da Garnier. Gente, vitamina C por 20 reais é um achado demais. Mas eu não acreditei quando eu tava na farmácia, geralmente não, né? Eu tenho criado esse hábito de ir na farmácia e dar uma olhada nos produtos novos e tal e ver o que tem de interessante pra eu poder comprar e testar. E aí quando eu encontrei essa vitamina C aqui de 20 reais, eu falei, gente, não acredito. E tem essa aqui, tem 15 gramas, mas tem ela um pouco maior, que se eu não me engano era 37, acho que era 50 gramas e era 37 reais. E aí eu não comprei porque eu falei, não, vou comprar a pequena pra poder testar e ela já tá quase acabando e com certeza vou voltar lá e vou comprar a maior. Ela, além de ser vitamina C, é protetor solar, fator 30. Então, né, acaba que você dá uma economizada. Embora na embalagem dela esteja dizendo que ela não é protetor solar, que ela é uma vitamina C, mas se tem protetor solar, fator 30, tá bom, tá valendo. Claro que você não vai usar pra ir à praia e plantar aquele sol de rachar, mas se você vai pro trabalho, seu trabalho é no escritório, fator 30 já é o suficiente. Eu falei dela já aqui no canal, no vídeo de rotina de cuidados com a pele só com produtos baratos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição desse. E aí vai lá que eu indiquei outros produtos, mas cara, de todos os mais achados é esse aqui, que é essa vitamina C aqui. Segunda coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo, que eu usei muito nessa quarentena, é essa calça de moletom. Eu vou postar uma foto dela aqui do lado pra ficar melhor pra vocês verem. Cara, sinceramente, não tem nada mais confortável do que uma calça de moletom pra você ficar em casa, pelo menos quando não tá calor. Tá uma temperatura, né, agradável, mais pro frio. Aqui no Rio de Janeiro chegou agora uma frente fria por aí. Gente, esses dois, pelo menos esse último mês, eu não tirei essa calça aqui de moletom. E aí fica uma indicação. Inclusive, eu gravei, foi o quê? Foi no Quarta 3 em 1, Lucas, com calça de moletom. E assim, essa calça de moletom aqui, eu costumo usar ela só dentro de casa. Mas é uma calça de moletom que dá pra usar fora de casa. Eu usei muito ela fora de casa, que ela tem destroyed aqui. Enfim, às vezes eu ainda uso pra ir na rua fazer alguma coisa. Eu não uso pra sair, né, mas uso às vezes pra ir na rua fazer alguma coisa. E aí fica a dica aí. Calça de moletom pra andar em casa ou pra sair na rua agora que tá chegando o inverno. É uma ótima opção. Inclusive, eu acho que eu tenho um link de uma calça bem parecida com essa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Próxima coisa que eu quero indicar aqui, que tá me salvando um pouquinho antes da quarentena, mas agora na quarentena eu tenho comido mais, que é a carne de feijão. O nome, o carne fica só porque é a receita. Eu sei que tem uma galera que fala, ah, não se chama carne. Mas o nome da receita é carne de feijão, que eu já encontrei aqui dois nomes. Carne de feijão ou hambúrguer de feijão. Eu tenho, eu gravei ela, a receita, e coloquei lá no IGTV, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eita, a gente tá coçando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas a receita tá passando aqui do lado também. Ela é feita com feijão vermelho e aveia. Gente, e tempero, né? Cara, fica muito bom. Muito bom. O segredo é, na hora que você vai deixar lá na frigideira, você deixar no fogo baixo, porque isso eu não falei lá no vídeo do IGTV. Você pode deixar no fogo baixo, e aí você deixar bastante de um lado do outro, que ela fica muito crocante. E assim, né, tô tentando segurar aí, não comer tanta besteira, quanto eu tenho comido. Eu confesso que eu tenho, tem dias. Tem dias que eu tô desesperado, comendo quase as paredes, mas tem dia que eu tô conseguindo manter aí o foco. Mas eu acho que isso é normal, acho que todo mundo tá passando por isso. Me diz aí, como que tá sendo a sua quarentena? Você também tá comendo igual um desesperado? Você tá conseguindo segurar? Você também tá nesses altos e baixos aí, de tem dia que você come muito, tem dia que você não come? Me diz aí. Agora, bora pra parte de entretenimento aqui desse vídeo, que foram as coisas que eu assisti, e olha que nessa quarentena eu assisti coisa pra caramba, mas nem tudo vale a pena ser indicado. Eu vou indicar algumas coisas assim, que pelo menos nesse último mês, ficaram na lista de, cara, as paradas que você precisa assistir, que é muito bom. Primeira coisa, o primeiro filme que eu quero indicar, o nome do filme é Um Contratempo, ele tem na Netflix. Cara, esse filme, ele é muito bom, ele é um filme, ele é classificado como drama, um drama policial. E aí, claro que eu não vou dar spoiler do vídeo, mas eu só vou contar mais ou menos uma sinopse, pra você entender sobre o que é o vídeo, mas sem spoiler. Conta a história de um cara muito rico, e ele tá sendo acusado de ter matado a amante dele. E aí, no filme, o filme já começa, na verdade, ele encontrando uma mulher, uma perita lá, que vai ajudar ele a elaborar a defesa dele. E aí, o filme inteiro se passa, ele contando em base de flashbacks. Então, ele vai contando pra ela como as coisas foram acontecendo, e aí ela vai montando a melhor forma dele se defender. E aí, se você tá acostumado a assistir esse tipo de filme, vai chegar uma parte do filme que você vai achar que você já matou a charada, você já entendeu tudo, o que vai acontecer. Mas eu te digo uma coisa, eu duvido você não ser surpreendido nesse final, porque é um final, assim, que acaba, você fala, não acredito. Eu esperava qualquer coisa... Eu tenho essa mania, né? Eu assisto... Acho que todo mundo é assim, né? Assiste o filme já tentando entender o final, qual a moral da parada, tentando desvendar lá no final, de descobrir antes do filme falar, de fato, qual é a situação. E aí, cara, mas eu duvido você não ser surpreendido com esse final. Muito bom. O nome dele, falar de novo aqui pra ficar bem registrado, Um Contratempo. Última coisa que eu quero indicar é um seriado do Netflix, o nome dele é Nada Ortodoxo, ele só tem quatro episódios, então fica aquele gostinho desesperador de Quero Mais. Ele é muito maneiro, ele conta a história de uma menina judia, também não vou dar spoiler, vou só falar sobre o que é. Ele conta a história de uma menina judia e ela mora numa colônia de judeus ortodoxos no Brooklyn, nos Estados Unidos. E o mais louco é que o filme, ele se passa nos tempos atuais, agora, 2020 ou 2019. E aí, eu não sabia que ainda existiam comunidades, assim, ortodoxas, radicais, que eles chamam. E assim, gente, é nos Estados Unidos e a parada é do tipo que ainda tem casamentos arranjados, que mulher não pode trabalhar, que mulher não pode estudar. Sabe? Uma parada meio louca. Você fica assim, gente, como que isso acontece num bairro dos Estados Unidos? Assim, é meio louco. Mas aí, no seriado, que são baseados em fatos reais, ela se casa, e aí, por conta de algumas coisas, ela foge pra Berlim. E aí, o seriado, ele conta como tá sendo a vida dela em Berlim, mas com flashbacks de como aquilo tudo aconteceu até ela chegar ali. E aí, mostra como é a cerimônia de casamento, uma parada, assim, bem diferente. E eu me amarro em assistir filmes ou seriados de culturas diferentes, sabe? Eu gosto de saber, de conhecer, e às vezes, é legal que a gente confronta com a nossa própria cultura. E às vezes, nesse confronto, a gente vê coisas na nossa cultura que são maneiras e a gente não dá valor, e coisas na nossa cultura que, de repente, poderia melhorar em vista de outras culturas. Um ponto especial desse seriado pra mim, que dá um pouco de nostalgia, é porque, pelo seriado passar lá na... Se passar em Berlim, a partir do momento atual, sem ser os flashbacks, se passam em Berlim. E aí, como eu acabei de vir... Acabei de vir, não, né? Em janeiro, eu vim de um... Fevereiro. Eu acabei de vir de um intercâmbio de lá de Berlim. Cara, então, eu fico pirando, porque os cenários que aparecem, as ruas que ela atravessa, enfim, são as ruas que eu passei enquanto eu tava lá. Inclusive, tem uma rua que ela sempre passa, que é de um lugar que ela sempre vai lá, que aí eu não posso dar spoiler aqui. Sempre que ela atravessa a rua, é a rua que eu atravessava pra ir pro shopping, gravar os vídeos que eu gravei aqui pro canal. Dos garimpos, os vídeos, enfim, todos os garimpos que eu gravei lá na... Foi na C&A, na H&M, enfim. Na Zara, que eu gravei lá de Berlim, eu atravessava aquela rua. Então, sabe, dá um... Não é, gente, coisa de pessoa que não viaja tanto, e aí, quando viaja, assim, fica louco, porque depois fica vendo na televisão os negócios. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei, cara, fica um sentimento de nostalgia. Então, acho que isso fez também eu gostar mais do seriado, mas a história é muito boa, vale a pena assistir. Os comentários estão aqui embaixo, bora conversar, a galera aí que fala pra criar grupos no WhatsApp, já falei sobre isso em vídeos anteriores. Não precisa de um grupo no WhatsApp pra gente interagir, bora interagir aqui nos comentários dos vídeos. Se você vê um comentário legal de alguém que já comentou, você comenta em cima, e aí a gente vai todo mundo conversando junto aqui. Beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho